Tem um código aqui, vamos dar pros inscritos ou não? Vamos, vai, resgate. Não, 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 dá pros inscritos, mano. É! Vai, Pati. Bora. E aí, meus queridos? Sou bem com você que é o Patofi. Estamos aqui em Flix Power, Stereo Online, pra mais um vídeo com... E Patife Gamer. É mesmo? Pra mais um desafio, hoje, com doces, com comidas. Eu não sei se... É doce do Japão, não é? É, a gente tava lá na Gamescom. Na Alemanha. Na Alemanha. E a gente pegou o doce do Japão. De uma mina que é brasileira. What? Meu, isso é verdade que eu queria falar português. Adotada por russos. Caralho, bizarro, né? Mas, enfim, foi essa a história real. É verdade, tá? Ele não tá mentindo. E, ó, tem quatro doces aqui, japonês. Puta, foi caro pra caralho. Pessoal não comprei mais. Pessoal ganha muito bica no cu. Mas tem uns legais. Esse do hambúrguer? Quando eu vi lá, eu falei, caramba, que da hora. Esse aqui faz ração de cachorro, disseram. Que é por isso que ele tem um cachorrinho. Esse aqui eu não sei. Esse é carne de estilo, esse é peixe, hambúrguer e ração de cachorro. Meu Deus. Vambora, pronto. Show, hein? Show, hein? Eu quero hambúrguer, mano. A galera pediu no hambúrguer. Aí, Matisse, não sei o que. Você nem mostrou direito o bagulho, ó. Você que quer ler as instruções de como é que é, ó. Tá aí, ó. Tá aí, ó. Tá aí pra você que... Eles falam, eles devem ler a liberdade. Que quer ler? Ah, não sei o que. Não mostra o que é. Tá aí. Se você quiser, lê aí. A gente vai começar com o hambúrguer, então o Jaco Fleicão tá todo empolgado com o hambúrguer. Eu adoro hambúrguer, mano. Mano. Tá da horinha, hein? Esse aqui tem cara de ser o menos pior. Eu acho que esse aqui deve ser tipo uma balinha de... De carne. Não, nem de carne. Eu acho que... Ih, saporra, não vou nem falar nada, não. Porque é tudo estranho. Ó, abrimos ele aqui. Vem. Uma outra embalagem dentro. Beleza. Ah, suave. Tem easter egg aqui, né? Tem easter egg? Tem um código. Tem um código aqui. Ó, galera. Vamos dar pros inscritos ou não? Vamos, vai. Resgata. Não, 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 não. Dá pros inscritos, mano. Os caras veem o vídeo e... Não dá nada pra nós, ó. Ó, o código é esse aqui embaixo. Entrando no site é só resgatar, viu? Entrando no site resgata. Caramba, puta! Ó, tá pronto. Cara, que bonitinho, mano. São hamburguinhos mesmo. Ele tem até... Dá pra ver, amor, na câmera? Eu acho que sim. Você já viu o vídeo daquele... É chocolate. É chocolate. Tu não experimentou, né? Não, eu tô sentindo o cheiro. Ah. Da hora. Maneiro. Eu já vi vídeo daquela menina do Japão que faz bagulho pequenininho que fala... Eu não sei o que é, não. Pega aí, peraí. Dá pra focar aqui, ó? É, boa lá. Ah, é bonitinho, mano. E é cheiroso. Não é ruim, não. Eu já comi, pô. Vai, vou comer, então. Ah, eu gosto de... Biscoitinho. É. É um biscoitinho com chocolate. Muito ruim, mano. Meu Deus. Muito ruim. Ah, gostou, caralho. Só não é bom... Horrível. Por favor, não me faça comer mais. O jejum não é muito bom, né? É mais ou menos. Mais gostoso, né? É bom, bom. É um biscoitinho com chocolate. Eu achei bom. Sei lá. Bacana. Não sofremos, então tá bom. Nem um pouco. Foi tranquilo. Hamburguer passado. Meu, vamos deixar muito like, velho. Horrível, mano. Horrível. Não, não é, mãe. É. Que loucura. Tá, agora eu tenho que abrir a ração de cachorro aqui. Esse eu não tô afim, não, tá? Esse tem cara de ser merda. Deixa eu assistir uma pasta. Moisés. Eu não sei abrir. Abre aí, sério. Leia as instruções. Entendeu? Ah, tá. Não, calma lá. Leia as instruções. Ridículo, mano. Patife é... Burro. Não sei o que ele veio fazer aqui no Japão. Japão? Japão. Isso é bala? É melhor pra molhar. Eu acho que é bala de goma. Peguei eu também acho. Peguei, peguei, peguei. Põe um pouquinho assim. Caramba. Isso não parece ração. Ah, são patinhas de cachorro, velho. Não pode ser ruim. Não pode ser ruim. Ah, suave. Patinhas de cachorro. Vamos comer patinhas de cachorro. Não, vai. É gostoso também. É, suave. Só coisa boa. E no Brasil isso, não. Isso tá de boa. Tudo bem que eu paguei 10 euros numa porra de uma bala de goma. Tá bom. É gostoso, pelo menos. Um euro tá 4 reais e 40 conto. Paguei 40 reais num saquinho de bala de goma. Paguei. Só porque tem um cachorro na capa. Exatamente. É uma merda, né? Isso é merda. Não tem gosto, cara. Não tem gosto. Mano, essa porra vende no metrô, velho. Lá no São Paulo. Bala de coco, chiclete. Agora tem, ó. Tem o peixe e tem o esquilo. O peixe eu acho que é pior do que o esquilo. Então, vamos primeiro pro esquilo. Vamos pro esquilo. E deixa o peixe pro final, cara. Vamos, brother. É, esse esquilinho aí não parece que é... Mas, ó, tinha esses bagulho bons lá na loja. Não tinha nada que você perguntou ao rei. Não, ele ia falar, mano, isso aí tem gosto de merda. Aí a menina falou, ah, parece ser ruim. Ela falou, ah, a menina não. Aí a menina não falou nada. Ela falou, ah, depende. Depende do quê? Porque é do seu gosto. Galera, as instruções são sempre importantes. Principalmente você que tem... Quem não coloca alguma coisa dentro da caixa? Quem não tem? Quem pode vir dentro da caixa? Intolerância alguma coisa? Eu tenho intolerância, estilo. Mentira! Ó, esbalagem normal. Ah, mano, é chocolatinho de novo, velho. Na boa, dá o passe. Mano, tamo como? Cagado de fome. É esquisito, não é? Não, ele é estranho. Hum, hum, é salgado. É salgadinho. É, parece ser salgado. É. Vamos aí? Vamos embora. Vamos lá, então. Esse é ruim com mais grama. É ruim? Não, esse é ruim. Esquisito. Nossa, o meio dele é doce. Parece areia. Então. Eu não vou dizer que ele... Não, não, não. Vamos pra caralho, vamos pra caralho. Horrível, meu Deus. Meu Deus, ai, ai, ai. É muito esquisito. É, ele é esquisitão. Mas, mas, é. Você come vira areia depois? O que que é que vira areia, será? Não sei. Não, é muito esquisito. Morde por dentro, morda por dentro. No meio tem um creminho. Quebra tudo. Ele tem um creminho por dentro. Não sei que... Pô, caralho. Mas eu gosto desse. É esquisito. É horrível também, ó. Agora vamos pro peixe. Ah, tudo eu comendo essa porra. Doce de peixe. Daí daqui a pouco a gente vai fazer um banquete aqui. Parece mil folhas. Parece. É, é um mil folhas. Vamos ver o tal do peixe agora. Eita. O peixe é um só. Ué, cada um corta em três. Calma lá. Tem que pegar até uma faca na mão. Calma, vamos mostrar primeiro pra galera. Vem. É bem na mão, cara. Não, eu não sei. O Padif é gamer, às vezes eu acho que ele é... Sei lá, mano. É hétero. Sei lá o que que ele é. É isso aí, ó. Esse é o doce do peixinho. Então, beleza. Fechou. Vambora. Não vai dar pra cortar não, mas daí é recheado, né? Porque não vai dar, rapaz. Eu fiquei com a cabeça do peixe, eu não gosto de comer cabeça de peixe. Isso parece... Eu esqueci o nome. Aquilo que vem de feminina. Suspiro? Suspiro, não. É tipo um suspirozinho. Vamos embora. Parece a bolacha wafer. Wafer? Ou waifo? Wafer? Bolacha wafer? É wafer. É wafer. É wafer de peixe. Você tá falando de waffles? Waffles. É wafer, wafer mesmo. É que eu não gosto de morango. É morango, né? É morango. É wafer de morango. É wafer de morango. Mas é... Não é pra você comer que eu tirei. Eu sei, mas... Não é morango não. Ovas de peixe. Acho que eu tô aqui, ó. Ovas de peixe de morango. Caralho, moleque. Eu sempre vi esses vídeos... A casa caiu. A casa é tudo fake, mano. Esse é ruim. Nossa, esse é muito ruim. Nossa, é muito ruim, mano. O cheiro é muito ruim. Eu não vou ter na boca ainda. O cheiro é pior do que o gosto. É. Tudo fake, cara. É horrível. Vamos simular aqui, ó. É, vai. Esse vai ficar bom. É isso. É isso. Porque na real são todos gostosos. Então a gente acabou de desvendar. Pô, eu comprei os que tinham mais cara feia, mano. Tinha um peso, hein? Mas olha lá. Eu acho que vocês deram sorte. Ah, nem é possível, mano. Ou a mina te achou bonito. Não, a gente deu sorte. Eu já comi coisa ruim. Então, a gente vai acabando por aqui o vídeo dos doces japoneses. Se vocês terem mais, deixa o dedo nesse like aí. A meta agora é 300 mil likes. Liga agora, galera. Deixa o like, galera. Bora. Isso aí. Até os youtubers. Até os youtubers. E eu acho que o status já terminou o vídeo em português. Comenta com esse like aí, galera. Galera, não é português. Não sei se eles não falam, galera. Pessoal. Pessoal. Acredita esse like, pessoal. Bimba. Mais gelo alguém? Não. Você. A filha da puxar na mesa. Que nojo. Vai, Flick. Escolhe um. Uma hora depois. Puta, mas café. Vambora. Beleza? Tá pronto. O cheiro é muito ruim. Eu não metei na boca ainda. Nossa. É bom pra caralho. Sinceria. Não. Legenda por Sônia Ruberti